Ponte sobre o rio Araguaia segue com a execução dos serviços conforme planejado. A evolução da obra da ponte do rio Araguaia na BR-153, na divisa dos estados Tocantins e Pará, segue firme para com a data da sua conclusão. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, segue com os trabalhos de construção da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, divisa dos estados do Tocantins e Pará, e que vai interligar as cidades de Xambió, no Tocantins e São Geraldo do Araguaia, no Pará. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, segue com os trabalhos de construção da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153, divisa dos estados do Tocantins e Pará, e que vai interligar as cidades de Xambió, no Tocantins e São Geraldo do Araguaia, no Pará. A ponte está alçada em aproximadamente 157 milhões e contará com 1.720 metros de extensão, e será a maior ponte do estado do Tocantins. Previsão de entrega para setembro de 2022. Para melhor passar as informações dessa obra, a bola agora é com o nosso parceiro Giripoca da Positiva, do canal Giripoca da Positiva, que fala para a gente direto do canteiro de serviços da obra da ponte. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui, basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo. Serei sempre muito grato nessa caminhada. Refaço-lhe o mesmo pedido para com o canal Giripoca da Positiva, nosso importante parceiro, para com o acompanhamento dos serviços dessa importante ponte, que já supera os 40 anos de anseio do nosso povo nessa região. Diga aí, meu amigo Giripoca, é com você. Olá, meus amigos e minhas amigas, espalhado por todo o Brasil. Nós estamos falando hoje, sábado, hoje de setembro do ano 2021. Nós estamos falando aqui de Xambuá, no estado do Tocantins, onde está acontecendo essa magnífica obra, mais uma obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a construção da ponte que irá interligar Xambuá a São Geraldo, no estado do Pará, aqui na BR-153. Ela que interliga a BR-153 ali em Wanderlândia e também a Transamazônica, logo próximo ali de São Domingos do Araguaia. É uma obra de suma importância a construção da ponte do Rio Araguaia, lembrando que aqui é um sonho antigo, há mais de 40 anos, que o nosso povo, a nossa gente, vem esperando por este momento. E agora, finalmente, no governo Bolsonaro, as coisas estão acontecendo. Essa obra foi iniciada em abril do ano 2020 e a previsão de inauguração é para setembro de 2022. Segundo o ministro, Tacis de Freitas, está se empenhando e buscando recursos para que possa ser inaugurada no tempo previsto. Essa obra terá uma extensão de 1.720 metros. Ela está orçada em 157 milhões de reais. Aqui você está vendo nas imagens que, do lado aqui do Pá do Tocantins, aqui em Chambeuá, já foram, o pessoal estão trabalhando na colocação da Virgas e também da Sobrelagem. Os pilares aqui até aproximadamente ao meio do rio já estão todos prontos, concretados, para que possa receber a Virgas e a Sobrelagem. O trabalho continua a todo vapor. O consórcio Chambeuá, ele que compõe várias empresas na construção dessa ponte. É uma ponte que irá beneficiar não só o nosso povo de São Geraldo como de Chambeuá, mas sim todos do Brasil que passam por esta região. Atualmente, hoje, nós teremos Cincos Balsa fazendo a travessia dos veículos e também de pedestre aqui no Rio Araguaia, sendo quatro balsas. E você está vendo nas imagens aí, aqui do lado do Tocantins, todos os pilares concretados e já recebendo a Virga e logo após a Sobrelagem. É o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro trabalhando forte e firme. Aproveitar e mandar um abraço a todos os amigos e seguidores inscritos no canal do nosso amigo Márcio Ribeiro Vlog, nosso parceiro lá em São José dos Campos, São Paulo. Um abraço a todos os paulistas. E também aos baianos que acompanham o nosso trabalho também através do nosso canal Giripoca da Positiva e também do canal do amigo Tubaldo Vale, um canal muito interativo aí no estado da Bahia. E também o pessoal em Rondônia. Um abraço Rondônia, o Acre. E aí o pessoal que é inscrito no canal no Facebook, também no YouTube, no canal do nosso amigo David Beckner, na ponta do Abunan. Vai lá no Facebook e procure Ponta do Abunan. E também no canal do nosso parceiro Raimundo José, Visão 360, no Piauí. Quero aqui deixar um abraço a todos os amigos que vêm sempre nos compartilhando e nos acompanhando em todo o Brasil. Você está vendo imagens aéreas da obra da ponte do Rio Araguaia atualizada. Hoje, dia 4 de setembro do ano 2021. Um abraço ao pessoal também no Piauí. Nosso amigo Raimundo José, Visão 360, seu canal no YouTube. E também Tubal do Vale, lá na Bahia. Um abraço. Nós estamos falando em setembro do ano 2021, diretamente de São Geraldo Araguaia, mostrando para você os andamentos da obra da construção da ponte do Rio Araguaia, interligando o estado do Pará com o estado do Tocantins. E aí você está vendo a equipe de operários do consórcio Xambuá, trabalhando nesta manhã de sábado, inubrada com previsão de chuva logo mais à tarde aqui na nossa região. Você está vendo ali que eles estão preparando para que possa ser feita a concretagem dos pilares. Esse aqui é o pilar de número 4, com previsão de chuva. E você acompanhando aí, esse trabalho aí da obra da ponte do Rio Araguaia, interligando São Geraldo Araguaia, Xambuá, no estado do Tocantins. Aqui, o aeroporto da Balsa está desativado. E eu vou mostrar para vocês aqui que o próximo estaca a ser perfurada será nesse local aqui. A de número 3, estaca de número 3, será aqui. Ali a de número 4, estão finalizando já a concretagem. Então aqui é o apoio de número 3. Inclusive está escrito aqui no chão. Apoio de número 3. Aí do outro lado dessa cerca aqui, onde está cercado, será a 2. E é o governo Bolsonaro fazendo a diferença, mostrando uma nova era para o povo brasileiro, trabalhando de norte a sul, de nordeste ao leste. Aqui é a região norte. Estamos falando da região norte. São Geraldo do Araguaia, Pará, para todo o Brasil. É nóis! Nossos amigos ali estão gritando a gilipoca vai pegar. Aí, ó. Um abraço aí para toda a equipe aí de operários do consórcio Xambuá. E aqui é o nosso belo rio Araguaia. Hoje o clima está no brado. Acredito que deva chover no final do dia. E é você nos acompanhando em todo o Brasil. O nosso abraço. Que Deus abençoe o nosso povo do Brasil. Que Deus abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, toda a sua equipe, ministro Tarsísio de Freitas, que vem fazendo um belíssimo trabalho em prol do Brasil. E quem ama o Brasil, quem gosta do Brasil, quem quer ver o Brasil nos trilhos certos, está com Bolsonaro. Um dos melhores presidentes do Brasil até hoje. E avança, meu Brasil, com Bolsonaro presidente. Música 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 Tchau, tchau.